E tem o bico no peito preto, Danilo Gentili, agora é tarde! Mais um Agora é Tarde pela Band, pela Band News FM! O programa de hoje está muito bom, eu juro por tudo! Hoje tem Mesa Vermelha com Robson Nunes e o comediante português Antônio Raminhos. E também vamos ter uma entrevista engraçadíssima com um dos meus comediantes favoritos. Alguns de vocês conhecem ele da comédia stand-up, outros vão se lembrar que ele apresentava o programa na cultura X-Tudo. Márcio Ribeiro está aqui hoje! Ele é um Lorde, né, Márcio? Ele gosta muito de você, viu? É, né? Gosta de mim? Mas não foi ele que você beijou, não, foi o Evandro. Todo mundo ouviu. Um ônibus entrou num prédio em Ipanema, olha a foto. Olha isso! Gente! Isso aí, o pessoal reclama do transporte público, mas no Rio de Janeiro pelo menos o ônibus te deixa na porta de casa. E pelo que eu vi dá pra você pedir um sanduíche de frango. Tranquilo! No Rio, se você vai a pé, o bueiro explode. Você vai de van estuprado. Você vai de ônibus e joga da ponte, né? A melhor opção no Rio ainda é pegar o avião pra outra cidade de preferência. Ah! Enquanto isso, o impostômetro está marcando que o brasileiro já pagou mais de 500 bilhões de reais em tributos em 2013. Olha só. É isso que você paga, viu? Se contar o que foi sonegado, então vai faltar número nesse placar. Ora, eu prefiro ser assaltado, eu vou falar real, eu prefiro ser assaltado do que pagar imposto. Pelo menos o ladrão não fica esfregando na minha cara que tomou meu dinheiro. Eu acho a ideia de ter um impostômetro, ter um placar mostrando quando a gente paga de imposto, fantástica, né? Tanto é que eu decidi criar um placar aqui pros brasileiros, que é esse aí. É o... Toxômetro! É o troxômetro. Esse é o troxômetro que aponta quando a gente tá sendo feito de trouxa. Tá no máximo. Tá no máximo. Que legal. Tá ali. As pessoas estão recebendo cartas envenenadas nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil o perigo é receber uma carta do SPC. É, pior. O Correio vive de greve aqui. Ia ser capaz da Dilma receber uma carta envenenada que era pro Collor ainda. Nossa! O FBI anunciou que o Obama vai andar disfarçado e vai fingir que não sabe ler pra se proteger das cartas envenenadas que mandaram pra ele essa semana. Ó o disfarce dele aí. Né? Não dá pra ver, mas o Obama, ele tá disfarçado, não adianta mandar carta que eu não sei ler. Então já... Daqui a pouco tem entrevista com o Márcio Ribeiro, mesa vermelha e agora tem o Passou na TV. 12월 10일, 평안북도 철산군 소위위성 발사장에서 운반노켓 은하 3을 통한 광명성 3호 6위위성의 발사가 성공했습니다. Um inquérito para aprofundar as investigações. O governo ampliou... Ah, voltei, Jean. Você, amiguinho do telemarketing, cansado de ser ignorado, de levar telefone na cara, não desista. Até pro Celso, tá russo, mano. Nós estamos falando ao vivo para todo o Brasil aqui pela rede de quadro de televisão. Tô eu, Ana Hickman. Caiu? Será que caiu a dela? Alô? Vamos ligar de novo. Tomara que ela não tenha desligado na cara da gente, que aí eu vou ficar zangado. Ai, ficou nervosa. Boa tarde, Juliana. Juliana? Alô? Só um momento. Desligou. Vamos ligar de novo. Pode ir para a defesa do celular. É, vai estar no caixa postal. Continuar. Vamos continuar ligando. Alô? Antes de você me colocar no ar, Celso Russomano, você tem a obrigação de me avisar e de me consultar. É verdade. Não foi feito o refinançamento. Não, não grite comigo. Nunca mais me coloque no ar, sem a minha autorização. Mas eu sempre me desculpa. Eu vou continuar ligando para você. Até logo, obrigada. Não seja grossa, por favor. Desligou o telefone. Vamos ligar de novo. Liga de novo, por favor. Alô? É o Celso Russomano de novo? Só um minutinho. Não está. Ah, não está? Desligou o telefone de novo? Desligou o telefone. Não dá para entender. Alô? 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 Estão querendo atender a gente. Não diga. Ô, Celso Russom, fica mal não, truta. Se você estiver sozinho, é só mandar a palavra beijo para asterisco 666 e fazer amigos e também paquerar umas gatinhas. E vocês conhecem o riquinho, assistente da Cátia e da mamãe? Não! E a banda dele, hein? Não conheço, graças a Deus. Não! Ele ganhou uma pasta e deixaram o menino cantar lá no Malheres. Se você conseguir balançar o seu pezinho, na sexta-feira você abre o programa com a sua banda releve. Vai que nós não temos a tarde toda? Vai virar a bailar. Não! Não! Eu ganhei, gente. Aí aconteceu o que a gente temia. Como esses meninos da releve são bons, né, mamãe? Lógico, tudo é. É bem ruimzinho. Não é protecionismo, não. Não, não é puxar o saco, não. São bons meninos. E você perdeu a aposta também. Eu perdi a aposta. Mas foi até bom perder a aposta. Eu achei ótimo. Eu achei ótimo. Isso não é talento. Talento de verdade é o neto que, como vidente, é um ótimo apresentador. Salve o tricolor paulista. Salve mesmo, meu. Salve que o galo vai tacar esporia, filho. Vai ser difícil para o São Paulo hoje, hein? Difícil? Eu digo impossível. 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 É 3 a 1 para o Atlético hoje. 3 a 1 para o Atlético Mineiro. Nossa, eu acho que 1 a 0 para o galo. E eu vou dar 1 a 0 para o São Paulo. Rogério. Tene e a gente. Você acha que o São Paulo vai ganhar do Atlético? É difícil, mas não pode. Viva de lado, o Oswaldo vai chutar, vai cruzar, toca pro Demissão. Como eu não acredito em Papai Noel, não vai passar, viu, São Paulo? Vocês não vão passar. Pelo menos é a minha opinião. Se quinta-feira passar, eu venho aqui e falo. Passaram. Parabéns. Não precisa mais que obrigação. Eu falei que o São Paulo ia ganhar? Não falei? Ei, Galeta. Não falei nada, né? E outra coisa. Não tem esse negócio, não. Chupa Neto. Olha lá. Chupa Neto. Tá aí, ó. Chupa Neto. Chupa Danilo. O que eu acho mais feliz é que o Clyde tem que usar o hino de São Paulo para me atacar. Sou idiota, eu não toquei o hino. Tocou sim que eu vi. Não, lógico que não. Tocou sim porque... Ó, aqui eu vou contar umas coisas suas aí. Por ter um do Palmeiras lá pro inferno. Ó, fica quietinho. Eu acho que o importante não é o hino, é falar a palavra chupa pra ele. Eu quero pedir pro pessoal, como sempre, cortar o microfone do Klein. Eu sempre peço isso, eles não estão respeitando. Antes de dar sequência ao programa, Marcelo, como é que tá meu cabelo? Maravilhosa! É se gosta daqui, cara. Já começaram com tudo. Já começaram com... Mais um pro concurso Zorra Total, não é isso? Qual que é o nome do seu personagem? Meu personagem é o Shake da Kibe. E qual que é o bordão? O bordão é... Esse gosta daqui. Vai ter que dar um abraço a torcer porque é muito engraçado mesmo. Você se inscreveu pela internet pro concurso que o Agora é Tarde está fazendo para colocar você como comediante do Zorra Total da Rede Globo de Telecomunicações, tá? Vamos ver o vídeo aqui. E você gosta daqui, Bê? Ô, vó Catarina, minha gravata tá bonita? Dá uma bosta, Júlio. Dá uma bosta, Júlio. Essa aí foi a sua avó? É, minha avó. Você gostou do vídeo que ele pôs na internet, Marcelo? Essa aqui é uma bosta. E o programa, como é que tá? O programa tá mais ou menos. É a família inteira talentosa. É, o Agora é Tarde, isso aqui é pra provar que você não tem idade pra você ser o próximo comediante da Rede Globo. Pode ser jovem, pode ser já uma idade um pouquinho menos jovem, né? Obrigado, obrigado. E você pode concorrer no concurso Zorra Total de Humor. É a sua chance de ficar frente a frente com o Sherman e ser o novo comediante do Grupo Globo de Telecomunicações. Poste o vídeo na internet com a ET Zorra no YouTube, tá legal? Vamos dar continuidade ao programa. República Federativa dos Estados Unidos da América. Você gostou do comentário dele, vovó? Gostei. Tá legal. Gostei, gostei, gostei. Oh, gostou. Falando aí, gente bendita, ele é ator, humorista. Já fez TV, já fez teatro, já fez cinema, já é premiado em tudo isso. Todo mundo se lembra quando ele ia apresentar, ela era o tio do X-Tudo, que fazia experiências com as crianças. Inclusive, a gente vai reviver esse momento em alguma parte da entrevista. Vamos chamar esse escroto, Marcelo Mestre? Nossa, um orgulho monstruoso de chamar esse monstro. Márcio Ribeiro. Você é tão bonito para mim Você é tão bonito para mim Can't you see? Márcio Ribeiro. E por que... Márcio Ribeiro. Márcio Ribeiro, em 2011, você começou a fazer o show Venha Antes Que Eu Acabe. Bonito esse nome. Lindo, eu adorei. E agora a gente já está em 2013, você não acabou, você... Você... Alguém veio pedir dinheiro de volta? Não, não, mas não se preocupa que esse ano tem grande chance... Não fala aí. Não é verdade. Eu sou um cara que você pode apostar, não tem muito futuro, mas estamos aí. Esse ano tem outra operação, mas está legal. Vai operar do quê? Do coração. Ah, você quer ir na plástica? Você achou que ele ia tirar o silicone? Eu acho que era o mais útil, para falar a verdade. Eu olhei para você e vi que não adianta. Não adianta. Eu nem ponho dois corações no meio da cara, não vai adiantar nada. Eu conheci o Marcelo e ele era magro que nem você. Hoje está essa dona Bentes. Seu filho era magro que nem você, então você se prepara que você vai ficar corpo. E eu era mais magro ainda quando a gente se conheceu. Nossa, você não pode... Bom, enfim. Para quem não sabe, quantas vezes você operou o coração? É, duas vezes. Tive dois infartes. Eu só não morri porque Deus é bacana comigo. Tive dois infartes, diabetes. Vou fazer um guia. Fui tanto em hospital... Ah, vai ser... Eu fui tanto em... Vou tanto em hospital que eu estou afim de lançar um guia das melhores UTIs em São Paulo. Seria maravilhoso. Não, tem UTI legal, tem UTI bacana, tem UTI com enfermeira gostosa, tem UTI com enfermeira não tão boa, mas eficiente. As comidas... Tem um lugar que a comida é uma merda. Você já está lá, fodido. Mal pra caramba. Você vai comer uma comida ruim? Você não quer, você não quer. Então, quando eu vou internar, eu já sei mais ou menos aqui, não cabe aqui falar o nome dos hospitais, mas manda ali que a comida é melhor, ou manda aqui que a enfermeira é mais gostosa. E você prefere o lugar onde a comida é melhor ou onde a enfermeira é mais gostosa? Onde a comida é melhor, porque a enfermeira gostosa não está fazendo mais nada comigo. Eu já fui te visitar em um hospital. O Danilo foi. Não, o Danilo foi me visitar no hospital. E eu estou ali, fodido, na cama, lá, cheio das coisas. Aí eu vejo que o Danilo está lá. E ele está conversando, conversando. Eu falei, pô, cara, ele está me vendo que eu estou aqui? O desgraçado tinha comido uma enfermeira, ele estava lembrando dela. Mas é verdade. Ele falou, pô, velho, conhece a enfermeira aí, eu gostoso. Eu lembro. A gente tem história, Marta. Para quem não sabe, a gente fundou junto o... Comédia ao Rio. Você fundou com o Marcelo, o clube da Comédia. O clube da Comédia, é verdade. Não é verdade? São os pioneiros do stand-up comedy aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Faço comédia só por causa desse senhor ali. Não, não é bem assim. Você faz comédia porque você tem muito talento. Porque se eu não tivesse, não adiantava nem ajudar. Sim, sim, sim. Está vendo? A gente se considera a nossa madrinha, Marcelo. Ah, obrigada. Obrigada. Depois eu fui na casa do Márcio outro dia e quando você tinha saído do clube da Comédia, a gente formou o segundo grupo que era o Comédia ao Rio. Comédia ao Rio. Você não vai montar em mim, Márcio. Eu lembro disso, claro que eu lembro. De lá para cá, você ficou em forma. O que você está fazendo? Você está malhando? Estou eu, sua mãe. Malhando o quê, rapaz? Olha o tamanho da pano. O Márcio está fazendo pilates, não é, Marcelo? Eu faço pilates. O Márcio deita no chão, o Márcio deita em cima do Márcio e faz pilates. E é gostoso, viu? Faz anos que a gente faz esse pilates junto. É que eu não trepo mais, porque senão eu só quero trepar na gangorra, né? Ou você beija ou você come, né? É verdade que gosto, gordo gosta mais de frio ou de frios? Eu, 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 eu prefiro frios. Frios. Porque frio, p***, a gente fica duro. Isso não é bom? Duro de achar, né? Márcio, eu já falo, eu falo muito sobre tudo com o Márcio. E você, é verdade mesmo que você gosta de comer gorda ou você faz isso só para parecer um homem sensível? Não, porque eu não tinha alternativa. E desde que eu comecei a conhecer mulher, assim, essas mulheres gostosas, assim, mas nem por decreto, né? Eu comia na minha época, ou eu ia na zona, que era difícil, que era o futebol e ganhava pouco, ou comia o que tinha que comer, né? É, eu, 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 eu comia uma gorda, vou contar a f***. Vou contar, vou contar. Eu comia uma gorda de favor, era um favor. Você ou pra ela ou ela pra você? Ela mutuou, ela mutuou. Ela, era uma gorda... Ela, era uma gorda de favor. De favor, cara, ela era um freezer desgraçado, né? Três vezes eu, grande pra caramba. Preciso ter uma ideia. A gente, ela gostava tanto, ela gostava tanto de, 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 sacanagem. 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 Gostava de dar de quatro. E eu não tinha, eu tinha que ajeitar, ajudava a se ajeitar. Porque era muito grande. Na verdade, não, eu tinha que estacionar a gorda Vai pra cá, vem, vira Estressa Agora vem, vem de ré, vem de ré Deixa solto Deixa solto Roger, a mina gostava tanto de transar Que atrás dela tinha tatuado Como estou f*** vendo, 0800 Você está muito conhecido por fazer stand-up comedy Fundou a cena ao lado do Marcelo Mansfield Inclusive, olha só Eu fui o último que chegou nisso Você e o Marcelo fundaram e hoje não tem um programa Vocês dois não Você estragou o movimento todo Quando você chegou e falou, vamos sair dessa merda Você vê como a vida é injusta Mas você já fez de tudo Você já foi ator em tudo que é lugar Não? Já foi ator na Globo Ah, trabalhei aqui, inclusive Na Band? Na Band, eu fiz na Escolinha do Magal Desculpem! E eu fiz, mas aqui também fiz na Rádio Bandeirantes Um show de rádio com o Serginho Leite Eu trabalhei no S&P Serginho Leite, grande humorista Serginho Leite, pai de todos os imitadores Pai de todos os imitadores E trabalhei bem Trabalhei na Globo Fiz malhação Estava fazendo há pouco tempo o Cara de Pau Com o Mellen e o Rassum Recente, não? Mellen e o Rassum, que são maravilhosos Trabalhei no SBT Fiz o Câmera Café Você está bom em tudo? Eu fiz bastante com cinema E o que dá mais dinheiro, Márcio? Cinema, Globo ou stand-up? Pelo que as Mulher Morango fazem Eu acho que dá uma b**** Porque todo mundo, em qualquer lugar que você entra Você tem que se ver que você está na televisão Você está no ar Daqui você vai conseguir coisas para fora e tal Pô, o cara vai pagar pouco Ninguém paga bem Ninguém paga Exato Eles pagam... É mais ou menos O Marcelo estava olhando a Globo também Ele sabe como é isso Os caras vendem aquela ideia De glamour É, mas eu não tenho mais o que experimentar Estou com 50 anos Vocês vão me fazer que a primeira vez Foi a primeira vez Foi você, bicho Estou com 50 anos Estou quase na última vez Eu não estou na terceira idade Eu estou na última Porque se você fala que foi de terceira idade É uma p*** de enrolação, né? Vocês já trabalharam junto na Globo, Marcelo? Não, a gente se substituiu na cultura, né? Eu saí A Fernandinha Sousa me substituiu Bem mais gostosa que o Márcio E aí o Márcio entrou Você entrou depois da Fernandinha ou antes? Eu entrei depois do Gerson Eu entrei a Fernandinha e já estava Na verdade era a turma nova Era uma turma nova Norival Havia saído Havia saído você O... Acho que o Gerson O Gerson Napão Foi fazer o agente G Napão Aí entramos Norival Eu Fernandinha de Sousa Eu tinha 12 anos Eu não gosto de ouvir vocês dois conversando Porque eu me sinto no retiro dos artistas Verdade A gente sente que você não tem cultura nenhuma Não é verdade, Márcio? É verdade Cara, é burro pra c****** É demais Tem um programa Tudo bem Vamos vir aqui Por quê? Porque eu não dou uma b**** pra alguém Você já ganhou o prêmio Qual o prêmio que você ganha no cinema? Ah, eu ganhei alguns Graças a Deus Já ganhei o Quiquito Em Gramado Já ganhei o Festival de Brasília Que é o Candango Já ganhei o Rio Cine E ganhei uma porra de um prêmio do Maranhão História muito gozada É um prêmio de acrílico É um gato E tava em cima da minha mesa Minha mãe olhou e falou Márcio fica comprando essas merdas Você não usa Eu falei O que você tá falando, Márcio? Comprando? Fica comprando essas porra Ela achava que era o joystick A porra do prêmio O prêmio era um joystick Porque era a cara do joystick Era a cara Eu falei Mãe, são um prêmio Ela falou Prêmiozinho safado isso Ano 2000 Eu tenho uma história Que eu gosto muito com o Márcio Eu já contei pro Marcelo Pra quem não conhece A gente tava em São José Fazendo show Em São José Tinha acabado o show E o Márcio tava recebendo A plateia de São José dos Campos Com muito carinho Pessoal de São José Adorei estar aqui Muito obrigado Amo vocês Vocês são demais Que plateia maravilhosa Vou levar vocês no meu coração Aí um cara da plateia gritou Gordo Gordo é a tua bunda Filha da p*** Eu adoro vocês Muito obrigado Até mais Amo vocês Amo vocês E por aqui Eu sei que eu falo muita bobagem Os caras vão ter que editar muito isso aqui Faz nada Mas eu sou Eu tenho Eu falo bobagem As pessoas gostam Em Campinas uma vez Veio dois A gente tava fazendo lá no teatro No São Pedro Que chamava lá Agora Não sei como é que chama É O pessoal veio Dois moleques Um deles veio tudo E manda Eu sou aquele cara Que você mandou tomar no c*** Todo feliz Feliz da vida Tá bom Que honra Alguém aí Quer que o Márcio mande tomar Naquele lugar Ele Ele O de branco Mas vem aqui perto Vamos fazer de Tá Então vai Então O filha da p*** Vem perto Já deu Tá bom Já tá bom Cala a boca aí Isso é plateia Fica quieto Teve o dia Do YouTube também Eu adoro o Márcio Depois de show Que as pessoas vão falar com ele Eu amo A gente tava estreando Era um show do Diogo Portugal Curitiba Curitiba A gente estreando o show dele Tava eu, Danilo, Diogo Aí acabou Sempre tem uns malas Os caras que acham Que é mais legal que a gente Que é fazer Viado de plateia aqui no C Tem um monte É Aí o cara veio e falou Olhou pro Danilo É Essas piadas São mais assim Eu Eu já vi no YouTube Vim no YouTube Aí ele falou Posso tirar uma foto? Eu falei Pega no YouTube Ô palhaço Eu lembro Eu tava do lado Foda Agora uma coisa Que eu sempre me perguntei A gente sempre fala Marcelo A gente vê esse senhor Um senhor educado Distinto Um palavreado Erudito Bastante equilibrado Quem olhou para esse Parece Esse cidadão E disse Márcio Ribeiro X tudo É um cara ideal Pra trabalhar com criança Márcio Ribeiro Vai fazer X tudo Odeio criança Oh raça Oh raça Não Só pelo amor de Deus O que é isso? Tem que Todo mundo Quem aqui apanha Quando era criança? Todo mundo Todo mundo Todo mundo Viva aí Aplaudindo Você não apanhou não Gordinha Todo mundo Todo mundo Aplaudindo Tal Bacana Vivo Hoje não pode bater Não pode nada O Lula inventou A lei da palmada Se o Lula Tivesse apanhado Acho que a coisa Seria um pouco diferente Eu acho Eu acho Eu acho Agora Eu queria saber Na Eu vou perguntar Não mais vamos ver Você criança Você quer saber se essa criança Apanhou ou não Parece o Paulo Francis Criança Quantos anos você tinha aí Márcio? Sete anos Primeira série No Tolosa Lá na Casa Verde Você era loirinho? Era Você sofria bullying na escola? Eu? Eu sofria de tudo na escola Sofria bullying Mas você era bom Porque você tem cara de nerd Tinha cara que sentava Atrás de mim Pra dar porrada Só pra isso? Só pra isso Espero que ele esteja vendo Eu tô aqui Você tá aí na sua casa Vá Que criancinha linda Linda Ele enchia um saco Que atrás da orelha Tem um mapa ali Parece um brinco Até isso os caras falavam Aqui Aleviadinho Aleviadinho Ai se f*** Sete anos Agora quem que foi o gênio? Quem que tirou o puxistudo? Quem que falou? Apresentador escroto Que odeia criança Com criança Márcio Ribeiro Quem foi o gênio? O programa funcionava Porque eu trabalhava Pra criança Não com criança Se eu tivesse trabalhado Com criança Não durava duas semanas Aquela merda É mesmo? Ah imagina Mas Tum 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 Batia Mas como é que era Mas como é que era o bastidor? Porque você trabalhava Pra criança Na rua as criançadas deviam Correr Ah eu tinha do chistudo Ah e você fala aquela coisa Tem uma coisa Você sabe disso Você é famoso Você sobe nove Já um neguinho Fala o seu programa Que legal Bacana Ah legal gente É simpático O cara passou muito disso Ele virou um chato É Ele ganha um convite Fala ser chato Aí eu fazia coisas terríveis Terríveis O programa estava nóis Todo mundo conhecia O cara assistia tudo Fala obrigado Obrigado Mas eu tenho um primo Que gosta disso A minha irmã Ou não sei o que Eu ficava assim Ouvindo o cara E de repente eu ia O cara parava de falar Eu sou mais sacana Quando eu ia em Brasília Todo mundo via Danilo em Brasília E cadê o Cortez Fala puta Ele tá ali na outra ala Acabou de ir pra lá Ele tá tirando foto Obrigado Danilo Ia correndo pra lá Não achava o Cortez Se f*** o Cortez Pra quem não lembra Vamos ver o Márcio Ribeiro Apresentando o chistudo Agora Pra gente relembrar Aonde você pensa que vai gordo Eu vou escovar os dentes É que eu esqueci a toalha Pra depois enxugar a minha boca Eu vou buscar Ah sim E você está querendo Que a água acabe Não é? Que a água acabe O X é exagerado Sim Ah você tá falando isso Porque eu esqueci a torneira aberta Isso Eu vou buscar a toalha Volto logo Ah é? Então vai correndo Fechar a torneira Tá bom Tá bom Peraí Ah mas como esse gordo Desperdiça Ali era você né? Hã? 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 Quantos anos você tinha? Hã? Hã? Quantos anos você tinha ali Márcio? Você acha legal fazer isso Com a imagem do Gerson de Abreu? Hã? 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 Deve eu ver o Márcio de verdade no X-Tú Tô sacaneando ele Cadê? Videocóptero Hã? 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 Eu assistia, eu assistia, eu adorava X-Studio, eu assistia, eu adorava quando eu via você em parque de diversão se divertindo. Lógico, porra. Era encenado que você se divertia mesmo. Imagina, os caras me mandam pra Disney, me dão uma limousine, você quer que eu fique triste? Por aquela hora que eu tô fazendo assim, eu tô em Busch Gardens, os caras estavam construindo uma montanha russa nova, e eu tava entrevistando um cara, pô, era muito legal, imagina, os caras pagam você pra fazer bobagem, que nem você aqui. Caralho, caralho. E eu vi você com as crianças lá, tranquilo? Ah, sim. Porque moleque que trabalha é mais profissional. Não, na hora da gravação os caras depois amarram elas e falam. Depois põe na jaula. Mas o seu público que adorava você no X-Studio cresceu, eles te reconhecem ainda hoje depois de adulto? Ah, então, esse dia foi tão bonito isso, pô. Eu achei que eu tava abafando, que a gente se f***, né, às vezes. Se f***, às vezes, tava uma locadora bonita assim, veio uma morena, falei, pô, era linda essa morena, hein? E veio pra cima de mim, eu tava até mais magro, tava bem, eu falei, nossa, f***, ganhei o dia. E ela veio, 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 eu olhei pra trás, falei, só tinha um cartaz do Pokémon, falei, só eu mesmo. Ela chegou assim, bem pertinho, aqueles hálitos lindos, sabe, mulher gostosa, né? Aquela pele, ela falou, tio, era o senhor que fazia o X-Studio? Blá, blá, p***. Pô, que saco, o X-Studio. Agora, eu sou seu fã, eu sempre fui antes de conhecer, sou feliz por ser seu amigo de trabalhar com você, e eu tinha um sonho, Márcio, que era um dia participar do X-Studio e fazer uma daquelas experiências com você. Ah, fazer experiências? É, será que a gente não podia... Ah, vamos fazer uma aqui. Você lembra de alguma? Lembro. Mas, na verdade, eu tava pensando numa aí muito boa, porque os fãs do X-Studio crescem, né? Eu tava pensando em fazer um programa pra os fãs que cresceram e gostam de fazer experiência. Eu tenho uma experiência pra fazer. Você senta no meu lugar comigo pra fazer experiência agora? Vamos embora, vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Aqui está o material que você pediu para a experiência do dia. Mas antes, Márcio, eu queria que esse momento fosse completo. Então, eu chamei o boneco do X-Studio pra estar aqui hoje. Não, mas ele não pôde vir, né? Mas eu chamei o primo dele, o primo dele pôde. Cadê? Oi, oi, pessoal! Não vai, não vai, não vai. Tudo bem? O meu nome é T-Tudo! T-Tudo! É o primo do X-Studio, é o T-Tudo, Márcio. O T-Tudo. Ele vai auxiliar a nossa experiência do dia. Você vai me ajudar, né? Tem um sotaque meio do Pará, né? É, a tua mãe também. E a cabeça dele é meio chata também. Eu só tenho tudo igual o Márcio. O pescoço, moleque. Ah, não me enche, moleque. Vem cá. Você pediu esse material para a experiência do dia, está separado, mas não faça o DEC que você vai ensinar a gente a fazer. Então, isso aqui, você, bacaninha aqui, assistiu ao X-Studio. Você lembra que era legal fazer a experiência. Você cresceu, eu também cresci. Todo mundo cresceu. Nós vamos fazer uma experiência agora para pessoas grandinhas, crescidinhas. Legal! Me desculpe, dona Ju, que está lá em casa. Tá. Né? Mulher da minha vida. Mas eu sei que tem gente que nem todo mundo tem uma dona Ju na vida. Então, a pessoa tem que se divertir com o que tem. T-Tudo, você tem ideia do que ele vai fazer? Ai, eu quero muito descobrir. O que é, tio Márcio? Cala a boca. Você pega duas esponjas. Duas esponjas. Aqui. As esponjas de cozinha, né? Esponja de cozinha. Né, tio Márcio? Duas esponjas de cozinha. De cozinha, de cozinha. Se fosse uma outra coisa, podia ser de co... Mas é de cozinha. Também. Vamos. Esponjas. Na porrada desse boneco. Você pega uma lata de cerveja ou um negócio de plástico de detergente. Pra enviar onde, tio Márcio? Do seu... Aí, você põe... Uma esponja. Uma esponja. Pega outra esponja. Tá entendendo ter tudo? Tô, tô sim. O que tá no detalhe? Quem tá? Você aqui? Tá, o Portuga aqui. Ali. Ali que tá. Ali isso, ali. Ali. Aqui. Você põe aqui. Aham. Deixando as partes verdes. Para fora. Que legal, tio Márcio. É, porque senão você não vai gostar do resultado com a parte verde pra dentro. Tá legal. Tô anotando tudo, tio Márcio. Tá, anota aí, animal. É. Que legal. Isso aqui vai ficar assim. Aham. Aí, é muito frio. Calma. Pra que que serve isso, tio? Pra que que serve? Você já vai saber. Aí. Isso aqui é muito frio. Você põe. Dá uma babadinha nela. Isso aqui é água morna? Água morna. Água morna. Você tá fazendo um olho, tio? Fazendo o que, fiado? Um olho. Ele perguntou se é um olho. Não, não é um olho, não. O olho seria aqui. Mas. Vamos. Há quem prefira. Há quem prefira, sim. Que eu chamo de Barbie, né? Que é aquela coisa que eu tenho. Eu, como sou old fashion, eu prefiro uma coisa a mais. Olha, que bonito. Como ficou, tio Márcio? Olha, que bacana. E vai precisar de cola? Ei. Que legal. Você acha que precisa de cola? Não? Que ótimo. Ele queria que eu colasse, mas eu prefiro... Com a boca é melhor, né? Tê, 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 tê tudo. O quê? Você viu que bacana a experiência de hoje? Me lembrou a Claudio Rana. O que é isso, tio Márcio? Qual o nome? Buss... Márcio, milheiro, pessoal. Muito obrigado por mim, Márcio. Koupeu, gente. Tê, 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 tê. As vendas para Itaipava, São Paulo, Indy 300 Nestlé estão a todo vapor. A prova da velocidade acontece nos dias 4 e 5 de maio. Informações no site www.tkt1.com.br Entra lá e garanta já o seu ingresso. E agora a gente vai para este quadro que eu particularmente acho esse quadro maravilhoso. Esse gosta daqui, Bê. Ele vem e fala um cordão, olha que ninguém está esperando. Esse cara vai trabalhar na Globo. E você gosta da mesa vermelha? A gente é uma merda. O pessoal vai parar na Globo no Zoga Total. É a próxima geração de comunhão da Rede Globo, hein? Está aqui. Até a idade não é isso. Vamos agora para a mesa vermelha. Como sempre, a mesa vermelha tem Murilo Couto, Léo Lins. E hoje tem o prazer de receber Robson Nunes e Antônio Raminhos. Corre! Ninguém sabe quem sou. Robson. Eu sou o Robson. Você é o Robson. Eu sou o Robson. Você é o Raminhos. Eu sou o Raminhos. E ele é o arbusto. É! Não sou o palco. Muito bom! Não pode constrar. A gente já deu o tom da mesa aqui. Eu só queria fazer um pedido para o Roger antes de começar, Roger. Pois não. Porque você começou o ano, já tem o quê? A gente já está quatro meses? Isso, é isso. E você não fez nenhuma cagada no cabelo ainda. É. Estou com saudade. A gente ainda não tem, está crescendo ainda. É, mas como eu estou com saudade, você não poderia ficar o resto do programa com essa peruca? Ah, sem dúvida. Só para a gente matar. Leana, por favor. Vai lá, Roger. Eu estou com uma puta saudade daquele cabelo cagado. Todo mundo está... Aquele Roger de raiz. Pronto! Aê! Esse é o Roger. Aê! Obrigado, Roger. Obrigado. Olha a minha cara. Obrigado. Ficou muito legal. Primeiro assunto... Esse é o Roger que a gente conhece e fala. Essa é a lenda. Essa é a lenda. A atriz hollywoodiana, eu não sei falar o nome dela. Qual que é a minha? Heather Locklear. Heather Locklear. Disse em uma entrevista, essa atriz aí da foto... Não é, não. Essa é outra imagem. Essa é a sua. Essa é a sua. A atriz Heather Locklear. Depois, por que eu não Google quem é essa daí? Disse em uma entrevista... Enfim, uma artista americana disse que é entrevista que usa semen no rosto para se manter jovem. É? Ah. Eu acho que funciona. Olha a pele do Robson. Olha só que lisa aqui. Olha se... Entendi, eu não entendi. Olha se... É um senhor de 70 anos? Olha isso. Que tá... Que tá no meio do de tudo. Eu espentei ele em cima e... Depois dá uma coisa, viu? Eu não cumprimento mais ninguém com um beijo no rosto. Não. Se for acabado, pode cumprir agora. Você vê como são as coisas, né? Porque, pô, a mulher falou isso aí. Eu utilizo outra... Ela acreditou nisso, né? Eu falo, pô, faz bem para as cordas vocais. É. Se semen na cara e tratamento de beleza, o Kid Bengala é o maior revendedor de cosméticos. Eu acho que isso pode ser uma forma de dar uma má notícia para a sua mãe. E você chega aí em casa e diz, mãe, tenho uma boa e uma má notícia para você. A má é que eu sou atriz porno. A boa? Olha só para mim, a pele tá tão linda. Tá tão bonita. Imagina ela chegando para o maquiador dela, falando, olha, descobri que botar semen na cara é bom para a pele. E o maquiador fala, eu sei, boba. Olha aqui. E o adolescente agora ganhou desculpa para ficar no banheiro. A mãe bate lá, meu filho tá aí há meia hora fazendo creme anti-ruga, mãe. Então já tô... E agora, solucionou também um mistério que ficou aqui no Agora é Tarde algumas semanas atrás, que você levantou esse mistério. Tá aí, ó. Quer ver? Mistério. Você vai ver. Pô, o gato tá inteiro, hein, velho? Obrigado. Ah, puta que pariu. Não tem uma ruga, qual que é o segredo? Ah? Agora tá solucionado, a gente já sabe o segredo. Ricardo, já sabemos o segredo. Já sabemos o segredo. O Roger tá rindo como se já soubesse. Só acho que a cara dele é enrugada de sua vida. É, não tem nada a ver com o assunto, mas eu fiz um negócio na revista. É, vê se vocês gostam dessa artezinha que eu fiz. Aprendi com o Márcio agora. Puxa, que isso. Que isso. Pelo amor de Deus. Nossa, lindo. Você me dá. Lindo. Ah, não sei se vocês gostaram. Não faz muito, não sai cosmético. Sai cosmético. O suspeito de latrocínio foi preso depois que suas tatuagens denunciaram sua ficha criminal. Olha a imagem. Ah? Ah? Cara, o cara... Eu acho mais honesto um ladrão que tatua o símbolo do roubo nas costas do que aqueles bandidos que estupram, matam e tatuam Jesus Cristo. Ah, porra. Falou tudo. É mais honesto, é mais honesto. É mais honesto. Ele vê... Ele mostra o que veio, né? Ele vê quem está sendo estuprado e fala assim, ah, mas pelo menos acredita em Deus mesmo. Sem contar que a maioria das tatuagens é isso, é lá de meio. O cara tatua um dragão, tatua um tigre, como se todo mundo fosse forte, bonito, imponente. Ninguém tatua uma mosca. Só porque você tatuou isso? Porque eu sou baixinho, feio e vivo na bosta. Pois é. Olha, essa tatuagem denunciou o criminoso, certo? É que lá em Portugal tem algo semelhante, que é mulher com tatuagem aqui, denuncia que é uma vagabunda. Ah, que é isso. Já mostra que é vagabunda. Não, não. Só em Portugal. Só em Portugal. Aqui não. Aqui não precisa ter. Aqui não precisa ter. Aqui mostra que ela tem doutorado. Ela tem doutorado aqui. Ah, claro. Eu discordo disso aí. Eu acho que o cara está ali orgulhoso da profissão, né? Tem gente que tatua as coisas. Inclusive, tem até um comentário da última vez que eu estive aqui. O Roger fez uma observação. Tem a imagem aí? Vocês podem colocar. Olha lá, por gentileza. Nós estamos dando uma visão daqui. É uma visão. É. Olha, olha. É isso. É isso. É isso. É o cofre. É o cofre. Bom? Só. Só. Detalhe. Da última vez que eu estive aqui, aconteceu isso aí, tinha uma mulher maravilhosa, o Roger olhou pro meu cofre. Então, pra fazer uma homenagem hoje, eu fiz aqui, ó, por favor, dá pra mostrar? Olha aí, ó. Tá bom? Pra você, Roger. Obrigado. É isso aí. Olha, eu vou mudar de assunto antes que fique um pouco maior a intimidade. Mas você viu meu cabelo, eu fazia o quê aquilo lá no arno, mais ou menos? É, você tava parecendo um pipi um monstro naquela época, né? Inclusive tem um microfone que ficou com o Robson nesse dia, eu acho que é. Depois você devolve, tá? Tá ligado, tá ligado ainda. Próximo assunto... Um mágico carioca está sendo processado porque gritou e ofendeu um menino de seis anos durante uma apresentação numa festa de aniversário. Olha o vídeo. Antes de começar o surto... Ah, começou essa p***, uma p*** que pariu. P***, moleque! Senta aí! Psicologia infantil sempre funciona, viu? Pô, olha o seguinte, gente. Oi? Me processa, parceiro, então fica à vontade. Cara é louco, bicho. Aí! Cara é louco. É, não, é tão imbecil. É um mágico varadar. É um doente. Não, ele faz a mágica de sumir a inocência infantil. O site dele saiu do África, tava assim, dou palestras motivacionais, com muita elegância. Tava isso mesmo? Tava escrito isso. Não, cara, é impressionante o que esses caras fazem. Nesses dias eu fui com a minha priminha no show do Restart, cara. Aquele pelanzo lá. Você não sabe o que o cara fez, o cara cantou. Os mágicos hoje estão fazendo umas coisas absurdas, cara. Antigamente o mágico levitava, acerrava uma pessoa ao meio. Agora os caras xingam criança. Tem outro que namora a Suzana Vieira. Sabe? Cara, eu acho que é uma coisa absurda, velho. É, mas olha, pela primeira vez na história, uma apresentação de mágica realmente surpreendeu. Ninguém tava... Ninguém tava esperando. Ele falou que tava brincando. Pô, brincando não foi. A gente viu, não é brincadeira. Brincadeira seria se fosse assim, quer ver? Isso seria uma brincadeira. Você é mágico também, não é? Sou mágico, sou mágico. Inclusive, pedi licença aqui à plateia, então. Eu gostaria, eu acho um absurdo o que esse mágico fez. Gostaria de demonstrar a verdadeira arte da ilusão, brindando aqui o público de casa com um número, um número sensacional, que eu acho que o pessoal vai gostar. Porque aquilo ali que ele fez, olha só. De novo isso? Ah, olha aí, hein? E Danilo, olha o que ele faz aqui, tem um buraco ali. Puta que pariu, começou essa merda de novo. Ah, caralho, tem um buraco. Ah, moleque! O agora tá ali! E aí, volta já! Vai lá, 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 vai lá. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Já já tem Jornal da Noite. Quero agradecer o Colégio Objetivo Jaguariúna, a Escola Odair Martiniano Mandela, galera de Embuguaçu e o pessoal de Itacoaquecetuba. Muito obrigado a todos vocês, que foram vindos. Amanhã, amanhã, sexta-feira, o Agora é Tarde vai ser especialíssimo. É um programa feito por fãs, pois a Mônica está completando 50 anos e a gente vai fazer uma festinha surpresa pra ela. Eu acho que é surpresa, porque a senhora ela tá dormindo, então ela não sabe o que a gente tá planejando. Maurício de Souza vai estar aqui, vai ter uma atração especial. A Mônica, a gente... De amanhã, eu prometo que vai estar sensacional. Esse você gosta daqui, velho. Como é que foi o programa hoje? Foi uma merda. Até amanhã! E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal